Olha só, meu, vamos falar de Mancini e depois a gente fala de Herman, tá? Nossa, só assunto bom! Fique conosco! Pega a tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas pra saber mais lá no Insta e segue arroba hub23foodhall com essa maior coleção do Grêmio do Brasil. Muita história e raridades... Vai lá, Celso. Muita história e raridades você encontra no Instagram do arroba gremista historiador e kto.com, te registra lá pra dar aquela brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta, arroba kto__brasil. Como bem disse o Edu Andriotti, né, cara? Só assunto bom, né, cara? Só assunto bom na roda, olha só. Mancini raro. Eu vou acreditar... Eu vou... Eu vou acreditar primeiro onde eu primeiro vi. Óbvio, né? Que é o Diogo Rossi, tá? Diogo Rossi, no seu canal do YouTube, tá? Ele postou logo cedo hoje essa questão do Wagner Mancini. E por que eu acredito ele? Porque já tinha sido falado em outros sites, por exemplo, o GE, que o Grêmio fez uma sondagem pelo Mancini. Mas o Diogo Rossi, ex-jornalista da Grenal, hoje trabalhando na Rádio Bandeirantes, ele afirmou que o Grêmio fez uma proposta oficial, tá? Na mesa, papel timbrado, proposta, proposta por Wagner Mancini, tá? Isso é a informação do Diogo Rossi, por isso eu acredito a ele por aqui. E aí, ontem, eu ligo isso, ontem com a entrevista do Wagner Mancini pós o jogo do América contra o Inter, né? Que o América acabou perdendo aqui, né? O Wagner Mancini, sobre esse assunto, falou o seguinte. Eu sei da notícia pelo GE. Vi a hora que cheguei... Isso lembrando, ontem. Vi a hora que cheguei no estádio, aqui no Beira Rio. Tenho pessoas que cuidam disso pra mim. Eu estava concentrado no jogo. Então, não tem como eu falar de uma coisa diferente disso. Eu estava focado na partida. Soube da notícia dentro do vestiário. E aí, hoje pela manhã, depois de dar a informação, o Diogo Rossi até lembrou que essa fala, muito semelhante, aconteceu com o próprio Wagner Mancini, quando ele treinava outro clube, que agora não vou lembrar se era o Vitória ou se era o América. Não vou lembrar qual clube que ele treinava antes. Ele deu uma declaração muito parecida com essa. E um dia ou dois dias depois, ele estava treinando Corinthians. Então, assim, é meio sintomático. E aí, trazendo pro campo da opinião, rapaziada, pra mim, infelizmente, é sintomático. Acho que o Wagner Mancini não precisa ter espaço no Grêmio, né, Edu André? Edu, o Wagner Mancini no meio de campo do Grêmio ajudaria? Só me incomodar. Atlético Goianiense, a galera me lembra aqui. Desculpa, galera, eu errei de time. Atlético Goianiense, tá? Muito bom o Agnaldo Pires, Davi W. A galera lembrou aqui do Atlético Goianiense. Ele era meia do Grêmio em 95, né? Me irritou muito o Wagner Mancini. Nossa Senhora, que me irritava. Eu tinha uma raiva do Wagner Mancini. Que, meu Deus, tinha dois Wagner no Grêmio. Era o Wagner Fernandes e o Zagueiro. E o Mancini. Eu me irritava muito com o Mancini. Nunca gostei dele. Mas não era mau jogador. Ele era, sei lá, eu... Maílson. Não, Tassiano, talvez. Bah! Um jogador no meio dia me irritava muito o Mancini. Mas foi campeão ali, né? E jogou alguns jogos, cara. Ele era banco do Ariusson, né? Ele meio que comandou aquele time, o Bangozinho. Bangozinho que ganhou o Galchão de 95. Mas me irritou muito. Acho que eu já me irritei bastante com o Mancini nessa vida. Cara, é muito castigo, né? Cara, a gente já passa por tudo que a gente passa. Daí chega agora a especulação do Mancini. Por que que não deixa o Thiago, hein? Por que que não deixa o Thiago? O cara estuda, o cara gosta, o cara conhece o pessoal, conhece o clube, é gremista. Pô, deixa o cara pra botar o Mancini, sabe? Deixa o Thiago. Acho que esse é o ponto principal, né? Se tu tira o Thiago pra botar algum técnico que tu pensa assim, ó, não, esse cara vai chegar e vai resolver o nosso problema ou chegar muito perto disso porque ele é muito mais afirmado. Mas aí tu vai tirar o Thiago Gomes pra botar o Mancini, cara. Que grande trabalho o Mancini fez enquanto técnico. Qual foi o grande trabalho de Wagner Mancini como técnico? Santos. Pô, que timaço que ele fez. Santos? Não, não. Que ano? Acho que nem treinou o Santos. Não, o Santos ele treinou em 2009. Copa do Brasil. É verdade. 2004. 2004. É verdade. Muito bem lembrado. Bem no início da carreira dele, né? Foi o primeiro time dele. E essa passagem dele pelo Corinthians, a galera... Não, eu tô confundindo o Mancini com o Júnior. Não, essa passagem do Mancini pelo Corinthians, tem corintiano que gosta, tem corintiano que não gosta. Essa passagem do Mancini pelo Corinthians. É que o time não jogava bonito como joga agora com o Silvinho. Se bem que também no começo do Silvinho... É que as peças eram boas, né? As peças do Corinthians eram bem ruins. O Fabiano Velho coloca aqui, ó, pra gente continuar falando sobre isso, a mensagem dele deixa mais 5 reais pra gente. Bah, valeu demais, Fabiano. A enquete de vocês está respondida só pela diretoria tentar o Mancini. Diretoria segurou o Thiago Nunes por 900 rodadas sem ganhar, que eu esteja errado. A galera que não fecha com o Wagner Mancini, viu? A grande maioria. E aí, gostou do que viu? Isso é um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre da 1h30 até as 12h30. Se gostou, deixa o like e te inscreve no canal.